. 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 Desistiu e lutou ainda mais Pois não era só seu som, também era do seu pai Aí foi que eu vi, mano, o quanto você é forte Não é qualquer um que suporta a dor da morte Mas parabéns, mano, você é minha inspiração E é pra você que eu escrevo essa canção Não é da boca pra fora, ensina o coração Você tá ligado que eu te amo, como um irmão E que você nunca pense em desistir Pois você está fazendo muita gente feliz Você tá, só três nomes, pra você nunca esquecer Anaê, a mãe, a reanama você E nunca se esqueça que você é mais que vencedor E não ganhou nada de graça Foi fruto do seu suor e quando pensa em parar Sempre lembro do seu pai, tenha certeza que o L5 Ele tá feliz demais E que você nunca mude o seu jeito de ser Pois os moleque estão quebrados Se inscrevendo em você Eu te dou um dom E ninguém pode tirar Pode vir qualquer zagueiro Que você irá evitar O que tá acontecendo mal Ainda não é nada Você vai subir vários degraus Dessa escrava e agora Vai se casar, quer o que seja Muito feliz Pois tenho certeza que é tudo Que você sente e descrava e disse Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.